Oi gente, tudo bem? Eu sou a Paula e também tô começando com o canal aqui no YouTube e a gente sabe que pra nós iniciantes é tudo muito difícil, muito complicado mas a gente também sabe que se nós nos ajudarmos a gente consegue chegar aonde a gente quer, né? Então eu tô passando aqui no cantinho da Isa pra pedir muito a ajuda de vocês pra que vocês vão lá no meu cantinho, conhecer o meu canal, assistir os meus vídeos, curte se vocês gostaram, vocês se inscrevem lá pra me ajudar, tá bom? Tem bastante coisa legal lá, tem vlogs, vídeos de rotina, tem dicas sobre o Instagram tenho certeza que vocês vão gostar, é um ajudando a outra e a gente consegue chegar no nosso objetivo, tá? Sou muito, muito, muito grata à Isa pela oportunidade que tá me dando aqui e muito grata a vocês que vão lá e os que não vão também que Deus abençoe a vida de cada um de vocês Oi gente, tudo bom com vocês? Tá começando mais um vídeo no canal Antes de tudo, deixa o like, tá bom? Se inscreve se não for inscrito e ativa as notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal E me segue também no Instagram que eu tô deixando passando aqui na tela, tá? Sempre no começo dos vídeos Me sigam lá, tá? Pra gente ficar mais pertinho E se inscrevam mesmo, gente, você que tá chegando aí agora já se inscreve, tá? Me ajuda a chegar nos 5 mil inscritos, que só falta bem pouquinho Tá bem pertinho, falta menos de 80 inscritos, tá? Pra eu chegar na minha meta aí de 5 mil inscritos, então me ajudem, por favor, tá bom gente? E gente, só tô fazendo aqui a abertura do vídeo agora porque Ontem quando eu saí de casa, né? Nem fiz a abertura, já saí de casa, já fui gravando o caminho pra vocês Tanto que vocês vão ver aí no vídeo o caminho, né? E a gente resolveu, gente, ontem ir pro cinema, tá? Por isso, eu só tô fazendo a abertura aqui agora A gente resolveu ir pro cinema E eu gravei, gente, passeando no shopping lá pra vocês, tá bom? Gravei bastante coisa lá pra vocês Só não deu muito pra gravar na hora do filme, né, gente? Porque a gente tava assistindo e eu não sei se pode gravar Se dá direitos autorais, eu não sei, gente Eu só gravei algumas coisinhas e eu espero que não dê problema no vídeo, tá? Mas o vídeo tá aí, gente Gravei com muito carinho pra vocês e eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Foi até bom pra dar uma diferenciada aqui nos conteúdos do canal, né? Porque eu já tava cansada de estar sempre postando, armando a casa Ou fazendo comida, fazendo coisas de casa E foi isso, gente Eu espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Um beijo, gente I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were Bom, gente Já chegamos aqui no shopping, né? Mas a gente não vai entrar pra assistir o filme agora, né, Júnior? É Porque o filme é de que horas mesmo? 7 e 50 Quase 8 horas, gente E ainda é 6 e pouco, né? Acho que é 6 e pouco ainda É 6 e pouco Mas a gente já chegou, gente Aqui no shopping Estamos aqui sentados Não me sentei aqui Porque eu fico com vergonha de gravar na frente dos outros Mas é normal, gente É assim mesmo Ainda tô me acostumando Até porque eu só vivo dentro de casa, né? Só gravo dentro de casa O Dereck tá aqui, ó Olha, Dereck Tá chau? E a gente resolveu sair de casa, gente Um pouquinho, né? Pra Esparcer a mente Pra se distrair, né, Júnior? Eu também só tava dentro de casa O Júnior nem fica assim muito De ficar dentro de casa Porque ele não fica muito, né? Ele sai pra trabalhar todo dia E eu fico em casa, gente Aí fica muito chato Aí o Júnior teve essa ideia Da gente ir pro cinema E eu acho que vai ser bom Descontrair um pouco Uhum Mas e agora, Júnior? A gente já vai entrar Ou a gente vai ficar aqui? A gente vai entrar A gente vai Lá no último andar Que eu gosto daquele andar Porque dá pra ver Uma visão da hora, tá ligado? Lá no terraço? É, no terraço A gente grava lá pra vocês É, a gente vai lá no terraço, gente Eu espero muito, gente Que vocês gostem desse vídeo Acho que vai ficar bom, né? Uma coisa diferente Já que Eu sempre vivo trazendo, né? Pra vocês Vídeo só arrumando a casa Ou fazendo comida Essas coisas Eu tava até enjoada Eu acho que vocês também estavam Mas é isso, gente Agora a gente já vai subir, tá bom? Um tripé seria bom Só pra ter Porque ia ficar magico Será que tá músico Ou a gente vai ficar Não, a gente pode falar, menino Vem, pessoal Pra quem não conhece Esse aqui é o O famoso shopping Vim lá Uma construção Que foi esperada aí Durante muito tempo Aqui, né, pessoal? Pela área Mas já faz tempo Já faz tempo que tem, né? Mas foi um shopping Mais esperado, assim A inauguração dele A construção E rola até boato, né? Porque eu fiquei sabendo Através de Isabel Que o povo diz Que o povo diz Que ele vai cair O shopping no mar vai cair Porque Construíram ele Em cima do mangue, né, gente? Em cima da água Mas eu não sei se é verdade E deve ser só boato do povo mesmo Porque o povo inventa tudo Né, João? É Mas será que vai cair mesmo? Espero que não, né? Espero que não Também espero que não A gente já tá chegando aqui A gente já estamos entrando Meu Deus Eu disse que é você Tem carro não, é? E esses homens que ficam andando? Mas é boi Ele quer dar uma volta pro baixo Vamos procurar Vamos procurar alguma coisa Pra gente olhar Dereck, vem Tudo bem A gente pode pegar até o 3D Depois a gente vai lá Ver o valor lá A gente pode pegar até o 3D Porque o 3D Ele é de 8 e 20 Um pouco mais tarde Vem? Ué Dá a mão Vai subir Não, tira a mão daí Tira a mão daí Ele teve medo dessa vez? Ele não Ele botou o pé disso embora Pula do deve Pula da chã Pula aí O quê? Traduz, ó Traduz É método que eu não trouxe casaco Júnior, agora eu tô arrependido, gente Porque eu não trouxe casaco Tudo que eu falei Que era pra trazer casaco Eu também não trouxe O único que veio de casaco Foi Dereck Eu não me lembrava Que era tão frio assim, não Pois é, frio Imagina lá Naquela sala lá Ai, meu Deus Tinha medo Todo quanto gostar Eu levo sujo, né, menino? Ainda mais eu... Ai, meu Deus Ainda mais eu assisti um cara Do cachorro ali, gente But if I lay down And I play dead And I stay dead Baby, you'll get Sick of being a monster Out of my head Under my bed Think your something Out of my nightmares Sit me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo Got me coming back for more even when I've been screwed Dolls full of pins, pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed but you keep me on read Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a ton Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me Transcribering and Go to my раньше My voice is strange From here My face is black I don't even know I feel like I'm not I feel like the water Your face is brown I feel like... I feel like the water is white You know what? I feel like the skin is white I feel like what I feel like O caixão é tão bonito, fica tudo bom, tá? Olha essa aqui, o que foi da passagem? 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 R$ 136,00, só que Dereck não conta, a gente procurou se formar aqui, e duas pessoas estavam dando R$ 80 e poucos, quase R$ 90,00, pessoal. Foi, a gente veio para o Boa Vista, que aqui está R$ 12,00, né? É. Está R$ 12,00 e Dereck não paga, então a gente só vai pagar o quê? R$ 24,00, né? Só vamos pagar R$ 24,00. Ainda bem que a gente veio para cá. Está um barulho aqui, não sei se vai dar para vocês ouvirem. Oi, peraí, Viderinho, quer uma da pior que a gente tem comigo? Veja aí, na frente. Na frente? É. Tu quer no centro ou mais por lá? Na frente. No centro, né? É. Oi? Olha, tá? Isso aqui, ó, são diferenciais, isso aqui é o carro que a gente pode sentar. Agora, gente, a gente vai comprar casquinha aqui, né? Falta 18 minutos para o filme começar, e a gente vai comprar duas casquinhas. São mistas, qual carro que tem? Palminha e mista. Mista? Eu vou querer mista. Gostei. 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 Já compramos, gente, a casquinha, ó. Já acabou com a dele, a minha ainda está assim, e eu estou tomando com o Derek, né? Para ele não se sujar todo. E ele está aqui, ó. Pessoal, o filme é 3D, pessoal. Nem sabia para você que era 2D. É 3D. Nunca assisti o filme 3D. É só o aclimatoto interior, sou eu. Eu também não. Nunca assisti o 3D, nem. E aí, pessoal? A gente está aqui no cinema, né? Seja bem-vindo ao Mundo Mágico Kinoplex. Chegou a hora! Gente, a gente já saiu, né, do cinema. Já é, acho que é umas 11 horas, né, gente? Deve ser umas 11 horas da noite, gente. Mas é tempo que a gente está aqui na parada de ônibus, esperando o ônibus, gente. E ainda não chegou. E já está tarde. E eu não sei de que horas é que ele vai chegar. Mas é isso, gente. Quando a gente entrar no ônibus aqui, a gente volta a gravar para vocês, tá? Estamos morfando aqui. Estamos morfando. E está um frio que vocês não estão entendendo. Ok, está muito frio aqui. Muito vento. Acho que dá para vocês ouvirem o vento como é que está. Vocês vão ouvir agora. Aí, quando eu tirar a mão, para. Está muito vento aqui, gente. Estou com frio. Já não basta o frio, né? De lá de dentro, né? Porque o ar-condicionado faz muito frio. Está vindo até o ônibus ali hoje. E, gente, o vídeo foi esse, tá bom? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Ontem, quando a gente chegou em casa, né? A gente só fez tomar banho e dormir mesmo. E é isso, gente. Foi uma noite muito boa, tá? Eu gostei muito. A gente se divertiu, a gente passeou, a gente se distraiu muito. Foi muito bom, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham acompanhado tudo aí e tenham gostado muito também, tá bom? Um beijo para vocês, gente. E até o próximo vídeo.